Você sabe identificar as fake news? Parece uma coisa meio ultrapassada, mas muita gente ainda acredita e compartilha esse tipo de conteúdo. Por isso, nós vamos falar sobre isso hoje. Mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer imensamente as pessoas que têm nos assistido, nos mandado mensagem, curtido os nossos posts, nos enviado suas histórias. Você é muito especial para nós. E para você que nos assiste agora, comenta, manda mensagem, manda sua história, participa. A gente adora, adora, adora ter você aqui. Mas vamos lá falar das fake news. Para falar de fake news, eu devo, eu preciso, eu necessito citar um amigo meu, grande pesquisador, chamado Carlos Simoneto. O trabalho de conclusão de curso dele, no curso de jornalismo, foi sobre as fake news. E hoje ele ajuda grupos como Viria Academics a combaterem a desinformação. Na descrição do vídeo, eu compartilho com vocês os links para vocês terem acesso aos materiais na sua forma integral. No material criado pelo Viria Academics e Pretty Much Science, esse autor explica que fake news são notícias manipuladas com o interesse específico de quem as produziu para fazer com que outras pessoas acreditem que é verdade. Então, não necessariamente se formula a partir de notícias falsas. Pode-se criar fake news a partir de uma notícia verdadeira que foi utilizada em um outro contexto ou uma outra época. Exemplo, um desastre natural. Então, você vai lá e pega fotos de um outro desastre que aconteceu numa outra época e formula uma notícia baseada nas fotos daquele outro desastre da outra época, mas remetendo a esse primeiro. Agora, rupem os tambores! Como identificar, então, essas fake news? Número 1. Espere um momento e pense. Número 2. Suspeite de conteúdos que te causem reações emocionais muito fortes. Número 3. Confie em especialistas da área. Mais um adendo a isso. Primeiro, confirme se a pessoa que está ali, ela é realmente especialista da área. Número 4. Leia toda a matéria, não somente o título. Número 5. Confira a fonte. Número 6. Confira os dados. Número 7. Verifique o contexto e a data. Número 8. Desconfie de textos com muita caixa alta. Essas foram algumas dicas. Tem outras no link que eu estou passando para vocês na descrição do vídeo. Então, não percam, porque além disso, ainda tem, por exemplo, como se faz a estrutura de algumas fake news. E são coisas muito interessantes que eu acho que é importantíssimo a gente saber. Agora, a pergunta que não quer calar é O que esse diabo desse conteúdo tem a ver com se comunicar bem? Ah, tem tudo a ver. Não tem coisa mais chata que aquela pessoa que compartilha qualquer coisa sem olhar a fonte. Ela começa a se tornar irritante, sabe? É uma pessoa que quer o tempo todo defender os seus ideais, as suas identidades e não escuta o outro. Que é uma das coisas que eu falei que era super importante para o processo comunicacional. Outra coisa bem importante. Uma pessoa que se comunica bem não necessariamente é uma pessoa dotada de uma moral, uma ética. Então, às vezes, a pessoa usa o carisma dela, ela usa a manipulação para fazer os outros acreditarem no conteúdo que ela quer passar. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço uma pessoa que é extremamente manipuladora. Então, eu comecei a observar a forma como ela se comunica. E ela chegou um dia para mim e contou uma história bem legal sobre um contexto que aconteceu. citando uma pessoa específica que eu já conhecia há muito tempo. E ela contou toda uma historinha, ela introduziu elementos que eram característicos daquela pessoa, do tipo que eu pensaria, nossa, típico do fulano mesmo. Então, ela foi construindo essa história e você vai vendo como aquele personagem está sendo introduzido da forma como você o conhece. Só que no meio daquela história que era verídica, ela introduziu algumas informações falsas. Então, dissolver essa disseminação de fake news, ela é importante não só para a comunicação, é importante para a vida. Agora que a gente já falou o assunto pesadão, eu quero meter um pouco de humor aqui. Então, eu vou passar algumas pessoas que morreram por fake news. É isso aí, estão mortas, mas passam bem. Outra que morreu, mas está viva, foi a Britney Spears. Agora vamos a uma pessoa que já morreu várias vezes. Silvio Santos. E por último, alguém que morreu tantas vezes que foi criado até um perfil humorístico. Morgan Freeman. Então, gente, nós ficamos por aqui com o conteúdo. Eu não vou passar um exercício para você fazer essa semana, vou passar uma coisa diferente. Gente, eu quero que você assista a um filme chamado Histórias Cruzadas. Maravilhoso. Se você não assistiu, por favor assista. E se você já assistiu, assista de novo, porque ele é maravilhoso. E a gente vai falar dele no nosso próximo episódio. Um beijo e se cuida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho